Oi meus amores, tudo bem com você? Bom, eu vim primeiro de tudo falar com vocês, já vim te convidar para você se inscrever no meu Instagram, é renataturato, está aqui abaixo. Para você se inscrever lá, lá eu posto todas as novidades, e foi lá no meu Instagram que eu postei esse produtinho aqui, que é um batom líquido da linha Max Love. Eu comprei ele porque eu faço curso de maquiagem, e na hora o professor queria um batom nessa cor, e eu tive que correr lá na loja para comprar, eu não tinha um batom dessa cor aqui, né? E aí eu usei lá numa aluna, que eu maquiei ela, gente, eu amei, amei essa cor desse batom, olha, que linda, né? Ele é um, ele tá entre nude e rosado, tá? Ele é um tipo nude e rosado, ele é da Max Love, batom líquido 24 horas, ele é na cor 10, ok? Aqui, ele vem na caixinha, tá, gente? Ele vem na caixinha, joguei fora, ó, só que ele seca muito rápido. A cor é maravilhosa, eu vou botar um pouquinho aqui, porque a cor da minha boca não é a mesma, né? Então, é bom para vocês terem uma noção, a cor que fica, fica esse tom, ó. Ok? Eu amei, eu acho que super válido, eu quero, assim, eu quero até ver outras cores da Max Love, lá, que eu gostei bastante nesse de 24 horas, mas eu amei por causa disso, secou muito rápido, ó, já tá secando. E, assim, dá para você aplicar duas vezes, que aparece mais a cor, fica mais bonita, mais glamurosa, né? Olha que tudo. E, assim, a única coisa que eu indico, como ele é um batom mate, você tem que fazer uma esfoliaçãozinha na boca, uma vez por semana, porque, senão que batom mate, ele começa, aquelas pelinhas feias, aparecem também, aparece tudo, tá? Essa pecagem é maravilhosa, super indico para vocês que gostam de batom mate. Esse aqui foi uma compra para uma situação que eu precisei, né? Como eu postei lá no Insta, todo mundo ficou, Ê, posta para a gente lá no canal do YouTube, eu quero muito saber. Realmente, eu paguei R$15,00 nesse batom, numa loja na cidade de Mojiguaçu, onde eu faço meu curso lá na Ibeleze. Paguei R$15,00, gente, faz muito barato. E a cor, ó, olha como que fica depois de sequinha, tá vendo, ó? Olha que lindo. Gente, eu amei esse batom maravilhoso, eu super indico para vocês. Espero muito que vocês gostem, espero muito que vocês, se vocês quiserem comprar, é o número 10, tá? Eu gostei bastante. Quem me conhece, que já sabe o tipo de cor que eu gosto de batom, mas fica a dica aí para vocês, tá bom? Beijos, e deixa de se inscrever, se inscreva no meu canal, deixa o teu gostei, vai no sininho, clica em todas e me segue lá no Instagram, estou te esperando, tá bom? Para que você faça parte aqui do nosso canal do YouTube e também do nosso Instagram. Fica ligadinho aí que vai ter muito mais dica aqui para vocês. Eu fiz essa pele também, o link vai estar aqui abaixo. E agora eu vou fazer também a resenha de outros produtinhos e eu já estou aproveitando toda essa pele maravilhosa para mostrar para vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau! E agora eu vou fazer também a resenha de outros produtinhos.